O que aconteceu? Bom, primeiro, né, assim, vim pra agradecer a Deus, porque o meu testemunho se confunde um pouco com a igreja, porque eu vim pra igreja desde pequeno, e tudo aquilo que a gente aprende de ser um ano melhor que o outro, isso tem acontecido comigo, e isso aprendi aqui dentro. Quando eu tive o sonho de fazer um curso, uma faculdade, porque meus pais não teve essa oportunidade, eles queriam que eu tivesse, quando eu tive isso, Deus proporcionou a Deus escolher. Até fiz algumas provas e passei em duas, pude escolher. No final do ano passado, terminei, concluí. Estava já trabalhando, também que eu conquistei, estando na igreja, meu primeiro serviço registrado foi dentro da igreja, desde lá dos 16 anos, tudo dentro da igreja. E quando eu terminei a faculdade, né, todos... Esse faculdade do quê? De psicologia. Terminei, e assim, né, a gente termina, não sabe onde trabalhar, não tinha levado currículo em lugar nenhum, e no quarto dia do propósito, eu estava trabalhando, meu telefone de onde eu trabalho tocou, uma pessoa disse que ouviu dizer que eu tinha me formado, não sei como, e se eu queria trabalhar na área. Eu disse, eu vou ouvir a proposta e posso conversar com a senhora. Fui até lá, e ela me falou o valor da proposta para poder trabalhar, e quando eu fui pegar meu projeto do começo do ano, eu vi que era exatamente o que eu tinha colocado. O mesmo valor que eu coloquei aqui, que eu gostaria de chegar no final do ano e obter, no quarto dia do propósito, agora dos 52 dias, foi ofertado para trabalhar 30 horas, que eu trabalhava 40 e ganhava menos da metade do que hoje eu vou estar ganhando. Você está dizendo que o que você iniciou no projeto de conquista, o que você colocou como salário, aquilo que você queria finalizar o ano recebendo, você confirmou no projeto dos 52 dias e entrou no projeto dos 52 dias no quarto dia. Eu acho interessante só para dizer que quando eu estava aqui nesse altar no começo do ano, que a promessa foi viver coisas novas, algo muito forte em mim de fazer algo novo para Deus, porque eu sou obreiro, eu evangelizo, e tinha um desejo muito grande de fazer a parte do hospital, que é isso, quando eu estudava não tinha como. E eu pedi para o meu pastor se ele deixava as quintas poder vir, e as pessoas que vão no hospital sabem que eu não faltei nenhum dia, porque é algo que eu amo fazer, e que isso me dá um prazer muito grande. Então o crescimento espiritual acompanhou, e eu não fui atrás desse emprego, não fui pedir, não fui levar currículo, e assim, Deus abriu essa porta, e eu comecei hoje. Feliz? Muito feliz. Por cabeça? Amém.